Leite. O quê? Ela vai encher aquele copão lá cheinho de leite. Será que tem bosta? O meu não tem o leite pra beber até de tarde. É. Vai dois litros, três de leite ali. É. Não brinca com quem é sério. Não brinca com idiota, porque senão a gente fica mais idiota. É avestruz. É. Quando eles falam aí que o vovô é bonzinho, coitadinho, não sei o quê. Você fala assim, ó, minha avó falou pra vocês virem buscar ele e levar pra vocês. Pode levar. Pode levar. Olha lá. Agora ela mesmo tá falando. Porque o sol nasce de dia, sendo que o dia já é claro. Nossa, sete mensagens. É. Fazer o quê? Tem que se aguentar, né? É. Aguentar o anésio que não é fácil. Escuta o que vem. É. Tem que saber que mudou o quê com essa cara de bunda. Cara de bunda. Bom, então você disse que tava com sal, né? Caiu, vamos trabalhar? Vamos, cara. Vamos. Vamos que nesse velho pode esperar. Tá, eu não posso. Tá, cara? Quero ver quem você vai atender agora. Ixi, agora dá briga, hein? É os dois querendo atenção. Não, mas não, briga. É que ele faz desde cedo. Você vai ser brilhoso? Você vai ser brilhoso? 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 Obrigado.